Olá amigos, eu estou aqui com o deputado federal Edmar Arruda, que vai à reeleição presbítero da Igreja Presbiteriana Independente e eu, candidato a deputado estadual. Como é que vai ser essa nossa caminhada juntos aí, deputado? Ezequias, eu estou muito animado, a gente está fazendo um trabalho em todo o estado do Paraná. Esta parceria que com certeza absoluta vai colocá-lo aqui na Assembleia Legislativa e eu espero contar com o seu apoio, com a sua ajuda, para que eu possa continuar lá em Brasília representando você. Lá nós defendemos os princípios cristãos, defendemos a família, somos contra o aborto e olha, aqui para o estado do Paraná eu já trouxe mais de 180 milhões de reais para 150 municípios aqui do estado e também para as APAES mais de 18 milhões. E eu tenho certeza que com esta parceria nós vamos continuar trazendo investimento para o Paraná e defendendo você lá em Brasília. Conto contigo, que Deus abençoe a todos. Está certo, deputado? Vamos lá. Paraná, conte comigo, conto com você.